Mas esse é o partido que eu me arranjei. O que só pensa em vodka com energético e menininhas na baladinha. Tope demais, essa é a vida que eu pedi a Deus. Olá pessoas, a pedido de todo o Brasil. Estamos nós aqui. Que Brasil? Todo mundo pediu. Tu pediu, tá louco pra experimentar essa vodka. Ó, nós fizemos recentemente uma experimentação de Red Bull com marcas genéricas de mesmo sabor, né? A gente fez esse comparativo e tal. E agora a gente selecionou só the best of os melhores energéticos do Brasil. E a gente vai beber eles com vodka pra saber qual que é bom e qual que não é. E eu já tô na vibe. Eu já tô na vibe. Cadê meu safadão? Tá aqui o safadão. Nossa, mas depois desse vídeo, Jesus, o que vai acontecer aí? Vai ficar bêbado, vai ir na cama tombar. Que maldade, você fez comigo. Mas além dos energéticos que a gente experimentou da outra vez, o Leonardo tinha comprado três... Por engano. Por engano, que não combinam com nenhum. Que é o nitrix de maçã verde, o nitrix de coco e abacaxi e o bale de cranberry. E como a gente tá aqui pensando no jovem brasileiro, o jovem que não quer gastar muito, entendeu? Só quer ficar bem louco à noite. A gente pegou uma vodka Intencion. Doze reais o litro dessa vodka maravilhosa, que é o que nós vamos misturar com cada um desses energéticos. Bom, então se é pra fazer do jovem brasileiro... Traz o safadão. Traz o safadão. Nossa, eu e o safadão da noite é um perigo, hein? Porque eu já sou safado com ele junto. Amor, antes de ti, não. Brincadeiras à parte, mas antes de ti... O terror da noite caxiense. Dormindo em casa, né? Tá, vamos começar pelo bale de melancia, que foi o que a gente mais curtiu da nossa experimentação. E vamos botar o Red Bull de açaí, que ele é parecido. Ah, eu vou botar um dedinho, olha só, senão eu vou ficar bêbada. Nossa, mas botou assim? Mas é só um golinho, vai. E o gelinho? E o gelinho que o jovem pega? Cadê o saco de gelo pra gente quebrar na calçada e jogar dentro dos copos? Eu quebrava na calçada, amor. Eu quebrava na calçada, cara. Calma a boca. Ai, eu tô adorando tirar o saco. Porque o Léo era aquele tipo de jovem, gente, que ficava em casa, trancado, jogando videogame. É, isso é o que ela pensa. Não, não é o que eu penso. É o que a tua mãe diz e todo mundo diz. A minha mãe não sabe de nada. Que ele ficava em casa reclamando porque ele perdia no videogame. Mentira! Inclusive, aqui tem gelo, porque eu sou uma pessoa muito preparada. Fala bastante, né? Fala. Bah, esse de açaí fica uma delícia com vodka. Nossa! Muito tomado. E eu? Ai, não vou tomar isso. Toma isso aí de volta. Ah, não, Landa, faça a voz. Acho que eu vou vomitar. Amor, ai meu Deus, minha língua já entrou da boca mil vezes. Por que que você acha disso? Sim, mas eu não vou... É diferente a língua. A minha língua já passou por tudo. Para com isso? Só um tequinho. Só pra dar o... Me dá aqui. Ah, esse aqui, né? Só um... Ah, economia. Deu, tá bom? Curti, os dois. Deixa eu botar aqui. Bom, curti também. Puros eles eram muito bons. E com vodka ia ficar uma delícia também. Gente, em vez de comprar energético normal... Sério mesmo. Comprem com sabor. Vamos, ó, o Fire Night Coco e Açaí, que a gente chegou à conclusão. Que entre o Red Bull e o Fire... Nossa Senhora! Jesus, esse aí nós vamos ser bem louco. Entre o Red Bull... Olha aqui, tá saindo até como assim, ó. E o Fire... Entre o Red Bull e o Fire Night, compra o Fire Night, tá? Mais barato e é a mesma merda. Esse aqui é coco com abacaxi, esse daí é... Deu, criatura, eu botei pouca vodka. Coco e açaí, esse daqui. E esse aqui é coco e abacaxi. Essa. Não tem nada de gosto de abacaxi. Tem gosto de coco. É bom, uma bebida boa pra você ficar bebindo. Mas ela não tem muito sabor. Prefiro o Fire Night. Eu também prefiro o Fire Night. Nossa, mas esse aqui é puro, menino. Deixa eu até tomar um golinho, deve ser muito ruim. Não é possível. Vai, é puro gás. É um chute no rabo. Muito ruim. Eu não sei onde que tem abacaxi nisso aqui. Não tem abacaxi, né? Não tem gosto de coco. E olha lá, é um gosto. Aquele coco, né? O mesmo coco lá do prestígio achocolatado. Eu vou jogar fora isso aqui, eu não quero. Tu quer? Toca fora. Bale de cranberry. Esse a gente já viu com a lata estourada, ó. Nossa, olha isso. Tá, peraí, deixa eu esquecer de botar. Esse é um nitrix, né? Olha aqui. O outro também era nitrix. O bale até agora, todos que a gente provou eram bons, hein? Bons, deve ser bons. Inclusive o normal. Cranberry é uma coisa que é meio... Não acredita que eu já tô ficando bêbada? Não, eu não acredito, porque a gente bebeu... Mas é que, Leonardo, é seis meses que eu não bebo. Nossa, vamos te tirando. Deu, né? Mas também, pelo amor de Deus. Ah, não, só pra beber, sair da dieta, essas coisas, é pra... Pra sentir o gosto da mágica. Esse aqui é bem vermelho, olha. Esse aqui. Ah, detestei esse aqui. Nossa, um gosto que eu detesto. Um gosto de framboesa... Ah, esse aqui tu vai curtir. Ele lembra bastante framboesa normal, sabe? Esse aqui fica bom, com vodka. Ficou bom com vodka. Ih, rapaz! Ficou bom pra caramba. Ficou bom, eu achei o melhor, eu acho. Pinho sol. Só pede pro de melancia. Pinho solzão, com vodka, ficou bom, hein? Bah, mas esse aqui também ficou bom com vodka. Ah, detestei. Pra mim não dá. Eu curti? Bah! Esses com... Esses aqui... Vou voltar a minha... Bah, tô vendo que... A minha noite jovem! Tô vendo que a minha noite vai ser boa hoje! Ah, vem beber comigo, quem cai primeiro paga... Esse aqui eu gosto com vodka. Energético puro, não é pra mim. Sem gosto. É, esse aqui eu não vou comer energético com vodka qualquer. É igual a qualquer outro. O que é? Ruim? Horrível! Sapadão! Só diga uma coisa. E aí? Ai, eu não entendo como quando eu era jovem eu tomava isso. Amor, tu é jovem ainda. Para, tu não é uma velha. Tá, não. Quando eu tinha tipo 16, 17, 18 anos por aí. Hoje eu tenho 30, né? Daí eu podia botar do meio assim. Não é? Sim. A Donias, deixa ela cantando. Jovem, percebem. Não é? Ó, vamos fazer assim. Como a gente não comparou nada com nada, só vamos falar quais que ficam bons com vodka e quais que não ficam bons. Pode ser? Pode ser. É, gostei. Nitrix, galera. Com vodka, você que vai pra balada e quer arrasar, Nitrix, uma cerveja. Nossa, deve fazer um mal desgraçado, mas ele fica gostoso com vodka mesmo. Eu fiz uma publi e bem ridícula. Você, jovem brasileiro. Não, esse aqui pra mim é o melhor, amor. Concorda? Não, eu concordo. Não, pra mim eu... Ele sempre tem que ser do contra, gente. Ó. Ele não pode... Ah, é, tem... Vale de melancia. Você que quer tomar um energético com vodka, quer uma experiência gostosa, vale de melancia vai ficar top. Galera, pensa você chegando com um copo de vodka na mulherada. Nossa, amor, tu realmente tá velha. Jesus, o que é isso que tu tá falando? Como? Eu tô debochando. Não, você não sabe se você já vem, perdoa. Eu realmente acho que a nossa diferença de idade mental, ela tá muito grande. É assim, tu tem cinco, eu tenho trinta. Tá, o melhor realmente é esse aqui. De melancia? De melancia. Depois. Vai lá, o que tu acha que é bom? Eu gostei muito do Red Bull de açaí. De açaí. Acho que vale. O Nitrix é bom. O Nitrix é bom. É bem balada. É bem... Mor, tu nunca foi pra balada, eu acho. É muito trouxa. O Tropical eu não... Não, o Tropical é horrível. É horrível, é horrível. É horrível. Eu já tomei o Baile Tropical, que eu achei mais gostoso do que o Red Bull e do que o... Quando que tu tomou? O Fire Knight. Quando que tu tomou? Tomei lá no cu. O cabelo acaba de curtir. É, esse coco com açaí não ficou bom, esse coco com abacaxi não ficou bom. Ah, mas aí se tu mostrar ele atrás dos outros, aí fica difícil da pessoa. Coco com abacaxi, não ficou bom. Bota aqui. Coco com abacaxi tá errado isso aqui também. Coco com açaí, não ficou legal. Esse zelinho. Cranberry ficou bom, tá? É horroroso. Não, não é horroroso. Mas os três melhores, eu acho que é esse. E de normal, eu acho que o Safadão é melhor, porque ele é mais... Barato. Por isso que ele é melhor. Não, mas ele é mais suave do que tipo os outros, tem menos gás, ele é tudo mais vagabundo assim, sabe? Cara, isso aqui com vodka, esse é o segredo pra você ficar muito louco à noite, é o Safadão, o preço é bom. Com vodka fica top. Vai no Safadão. Quer uma experiência diferenciada? Vai no Baile Melancia, vai no Red Bull Açaí, entendeu? Falou o entendedor, né? É, eu sei das coisas, eu sei, eu entendo a mulherada e tal. Já se você quer uma experiência tradicional? Pergunta pra ele quanto tempo ele demorou pra conquistar a mulherada. Que mulherada? A mulherada. Tu é a mulherada? Três meses. Seis meses. Três meses. Seis meses. Mas também depois que conquistou já foi morar junto, né? Exatamente. É rapidinho, é safadão, não adianta. Ai, eu sei que eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso aí. Nenhum lugar na geladeira eu tenho pra guardar tudo isso. A gente tem que tomar todas as latas porque elas já estão abertas. Agora a gente vai ter que comprar uma geladeira side by side. Cala a boca, vamos jogar fora então. A gente não vai pra própria. Até porque se comprar a gente tem que sair do apartamento, né? O primeiro lugar. Tchau, tchau.